Banco Nacional do Comércio Timor-Leste Sucursal Manufari cerral o pagamento de subsídios idosos na Bolsa da Mãe para beneficiar o Rio de Janeiro, o Alu Atos Limatolono, o Ressencia e o Município Manufari. Sefe Banco Nacional do Comércio Timor-Leste Sucursal Manufari, Camilo Alves Soares Ateten, Ben Setel, cerral o pagamento de subsídios idosos e invalidez na Bolsa da Mãe em Manufari, o pagamento de subsídios idosos e invalidez na Bolsa da Mãe para beneficiar o idosos que é deficiente, ao mengub�mu Rihun 5,qtum votos 528, ou lima ou outra semana. E a Bolsa da Mãe Rihun 2,116, o pagamento de subsídios de adjustos10, então o pagamento de subsídios ir думаю seczenie o padrão de subsídios, o pagamento de subsídios da Mãe em Manufari na Bolsa da Mãe, A nova Bolsa da Mãe é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. A nova Bolsa da Mãe é o Rio de Janeiro, 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 o Rio de Janeiro A resolução em Sira vai gerar pagamento de ralao e de terreno. A resolução em Sira vai gerar pagamento de ralao e de terreno. A resolução em Sira vai gerar pagamento de ralao.